O que os astros têm a nos dizer? Eu sou a Dani Zimmer, astróloga cárnica, e quero te convidar para vir dar uma olhada no céu dessa semana comigo. Semaninha agitada essa, né? Semana de carnaval, mas também a última semana do sol em aquário. E esse sol resolveu fazer festinha, é, ele chamou uma galera para vir fazer essa despedida com ele em aquário. Então teremos cinco planetinhas ocupando o mesmo espaço. E lembrando que quem está de porteiro nessa festa é Lutão. Semana intensa ou não? A semana já começa agora no domingo com uma certa inflamação, um desafio, propriamente dito. O sol em aquário está fazendo quadratura com urano em touro e mercúrio que também está em aquário, vai fazer quadratura com Júpiter também em touro. Então você pode começar a sentir aquelas revoltas internas, né? Principalmente num contexto coletivo. Sabe aquelas coisas que incomodam a gente na sociedade? Onde a gente fica pensando, gente, onde que a gente vai parar? Pra onde que a humanidade está indo desse jeito? Então assim, pautas sociais podem vir à tona com muito mais força nessa semana. Você pode também se pegar em discussões ali em relação a essas questões que sempre borbulham nesse período. Vocês já estão sentindo isso, não estão? Pautas sociais significativas, extremamente importantes, mas que podem gerar rusgas desnecessárias. Por isso a gente precisa calibrar tudo isso. É importante levantar todos esses diálogos, mas sem que a gente perca os ideais e principalmente a razão. Até porque nós teremos Marte ingressando a sua jornada em aquário e ele passa por tritão. E isso se dá exatamente na terça-feira de carnaval, dia 13. Então a gente precisa tomar cuidado até pra quando esses embates não podem se tornar físicos. Toda essa energia bélica que Marte traz passando por um planeta já de transformação pode gerar grandes atritos, tanto no nível pessoal quanto no nível coletivo. Muita gente na rua, folia, atenção, abrigas, discussões, burburinhos. Muvucas, se cuidem. Mas até pra você que vai ficar em casa, tá? Você não está a salvo dessa influência. Não vai ficar batendo boca à toa, né? Não vai ficar ali causando discussão ou retribuindo discussões que ficam ali te cutucando. Escolha as tuas batalhas. Mantenha a mente no centro pra não perder o famoso réu primário por causa de bobagem. Mas Marte e Plutão não são vilões. Muito pelo contrário. São energias de muita propulsão, né? São energias ativas, catalisadoras, que podem fazer com que a gente movimente transformações muito importantes na nossa vida, como eu disse, tanto no nível pessoal quanto no nível coletivo. Então transformações importantes pra sociedade também podem surgir agora. Desejos de construir uma vida melhor pra todos nós, né? Essa mudança ou até mesmo uma nova perspectiva pra humanidade, uma vontade de fazer diferente pode começar a bater na porta de todo mundo. O que a gente não pode é se perder em discurso vazio, né? Usar muito da energia do impulso, do oba-oba, do vamos ver. Ou até mesmo de ficar muito, não, é o meu ideal que é o certo, é o seu ideal que é o certo. Isso faz com que a gente se perca muito fácil no discurso que antes podia ser bom e transformador e acaba descendo a gente ladeira abaixo. Marte é o planeta guerreiro, das batalhas, das conquistas, mas também é o planeta da guerra, das disputas e das brigas. Plutão, com sua energia de transformação diante das adversidades, também é o planeta da morte e do renascimento, e sim, estamos falando de morte, que pode ser tanto física quanto metafórica. Mas eu não tô falando isso pra apavorar ninguém, muito pelo contrário. A ideia aqui é trazer um alerta pra todos vocês, pra mim também, onde a gente percebe que essa semana será intensa, temos aí eventos, principalmente no Brasil, né? Onde vai ter todo um acúmulo de gente envolvida num momento de muita alegria, mas que pode se tornar um momento de combustível também pra algumas questões que já estão atentes na nossa sociedade. Então é uma semana do eterno, orai e vigiai, porque todos nós corremos o risco de ficar muito a flor da pele. Mas como eu disse, é claro que nós podemos ter uma coreta de transformações positivas. Por que não? Aproveite essa energia pra se questionar. Por que que isso tá me incomodando tanto? Vale a pena lutar essa batalha? E se vale, qual é a melhor maneira de gerar essa transformação sem que eu perca a razão e até mesmo a linha dos meus ideais? Será que é xingando o coleguinha lá na rede do ex-passarinho? Isso realmente vai mudar alguma coisa? Use essa energia de combustão latente pra gerar boas transformações, ressignificar alguns ideais, fazer as mudanças que você tanto anseia, seja no teu micro ou no nosso macrocosmo. No dia 16, já no finalzinho dessa semana, é a vez de Vênus ingressar em Aquário e daí sim nós teremos cinco planetinhas neste signo, sendo quatro deles de extrema influência pessoal então quer dizer que eles nos atingem muito diretamente. São eles então o Sol, que já tá fazendo a sua despedida, Mercúrio, que já tinha ingressado semana passada, Marte, que nós falamos agora e então Vênus vindo pra coroar a festa. Lembrando que ele também passa por Plutão, então podemos ter aqui transformações sobre os nossos valores, as nossas ideologias, as nossas parcerias. Quando Vênus ingressa em Aquário, toda uma energia mais altruísta, uma vontade de doação, de se entregar e de encontrar o seu grupo, podem começar a ficar borbulhando dentro da gente. O que é sempre muito bom, né? É muito bom a gente se sentir pertencendo à nossa tribo, mas se a gente não tiver alinhado com propósitos e mudanças positivas, como a gente tinha falado antes, a tendência é que a gente acabe formando os famosos grupinhos. Toda aquela energia colaborativa acaba sendo subvertida a fazer esses grupos que são um tanto quanto extremos e intransigentes, como a gente já vê muitos por aí. Outro ponto interessante que nós devemos levar em conta, principalmente no dia 16, é que nesse dia a Lua estará entrando em sua fase crescente em Touro. E esse é o momento em que a gente pode ativar os nossos valores, como a gente havia dito, principalmente com essa companhia de Vênus, que é regente do signo de Touro, trazendo mais firmeza, mais motivação para esses direcionamentos que a gente já está movimentando. Mas também contrapartida pode ativar, se a gente não estiver indo pelo bom caminho, a teimosia e a resistência, principalmente no que diz respeito ao ouvir o lado do outro. E definitivamente não é disso que a gente precisa agora. Eu disse que essa seria uma semana intensa e não era só pelo carnaval, né? Precisamos ficar atentos e conseguir encontrar o caminho do meio, né? Tentar domar o nosso instinto de revolta, trazer atenção também para os nossos aceleradores mentais, porque aquário é um signo que está muito relacionado aos nossos ideais e a nossa mente um signo de ar. E domando assim esses instintos, esses impulsos coletivos, nós podemos direcionar tudo isso para aquela boa transformação. Encontrando o caminho do meio, eu tenho certeza que a gente consegue pegar toda essa energia energia ativa, toda essa energia de transformação para direcionar para boas conquistas e boas elevações, principalmente a nível coletivo. Já passou da hora da humanidade entender que a gente só cresce como indivíduo se a gente souber evoluir como coletivo. Pegaram a mensagem da semana? Eu espero que sim, façam bom uso dessas informações. Compartilhem com os amigos também, mas se você quiser um atendimento mais direcionado, seja de mapa astrológico, seja de tarô, é só acessar esse link na descrição do vídeo, me chama que a gente marca o teu atendimento. Eu vou ficando por aqui desejando juízo, serenidade a todos nós, que seja uma semana muito abençoada e cheia de transformações positivas. Que os astros nos guiem, que a gente esteja consciente no processo. Um beijo da Bruxa e até a próxima.